Olá, meu nome é Melissa Laranje e estamos na contagem regressiva para 1964. Você deve estar notando, ou não, não sei, no fundo do vídeo, um barulhinho de motor. Este barulhinho de motor é o aparelho que me mantém neste momento viva, que é um ventilador. E de modo que eu moro no Rio de Janeiro, é absolutamente impossível você estar no subúrbio, num cômodo, qualquer que seja, com peruca, maquiagem, luva, vestida, e você não está com o aparelho fazendo você respirar chamado ventilador. Então, se te incomodar, caguei. Muito que bem, este é o último vídeo de 2018, o ano que a gente não queria que tivesse começado e agora também não quer que termine. Durante quase todo o segundo semestre desse ano, eu fiz diversos vídeos falando sobre a situação política do Brasil e como que a gente está, na verdade, bem estrepada. Continuo com a mesmíssima opinião. Mas, algumas coisas que a gente precisa dizer. Amanhã, começa um governo que não quer o nosso bem-estar social. O que vamos fazer a respeito disso? Esta é uma pergunta que eu vou fazer a você e você responda na sua casa. O que eu quero fazer a respeito disso? Eu quero me organizar politicamente? Eu quero dobrar a minha militância? Eu quero ficar low profile porque eu tenho medo de morrer? Eu quero mudar para o Zimbábue? Eu quero tacar fogo na explorada dos ministérios? O que eu quero fazer? Você vai responder essa pergunta porque eu não tenho essa resposta para você. Então, essa resposta é sua. Você pega ela que é muito importante que você tenha isso em mente quando esse ano começar. A segunda coisa muito importante que a gente tem que pensar nesse início do fim, ou começo do fim, ou fim do começo, sei lá como é que a gente vai chamar esse momento que nós estamos, é que não dá para destruir tudo tão rápido assim. Talvez. Estou sendo talvez otimista? Provavelmente. Mas não dá para tudo ficar ruim tão rápido. Então, a gente tem como se organizar para, no mínimo, se preparar para as más notícias. Então, amorzinho, se você está triste, chateado, magoado, abraça uma pessoa que você gosta e se prepara, porque a onda está vindo, ela vai bater, mas se você prender a respiração, você sobrevive ao caixote. É muito difícil para muita gente tentar sobreviver no mundo onde seus parentes votaram pelo fascismo. Eu entendo perfeitamente que é muito difícil, eu também acho muito complicado. Mas aí eu vou te fazer mais uma pergunta, são duas de várias perguntas. Você acha que vai sobreviver brigado com os seus parentes ou não? Se você acha que não vai sobreviver por qualquer motivo financeiro, social, emocional, reveja essa briga. Porque não adianta você ficar brigado e morrer. Tá? Gente morta não batalha. Então você para agora e responde essa pergunta aí na sua cabeça, não precisa me dizer nada. O que eu vou fazer com os meus parentes fascistas? Eu vou me afastar e cortar contato porque eu posso e isso vai me fazer bem? Faça sem peso na consciência. Vou ter que engolir meu ego e pedir desculpa, mesmo ele estando errado, eu esteja certo, que te fale nas minhas contas, eu preciso comer? Faça! Ninguém é obrigado a passar perrengue por nenhum motivo e você acha que não é capaz. Se você acha que não aguenta o tranco, qualquer que seja esse tranco, não, passe por isso. Porque vai ter tanta coisa ruim acontecendo que a gente não pode, de maneira nenhuma, acumular mais uma que a gente precisa estar evitando. Agora é tipo sobrevivência mesmo. Quando a gente fala em resistir, é ficar bem, ficar vivo, ter sanidade mental, capacidade de trabalhar, comprar as nossas coisas, ser feliz, amar, trepar. Isso é resistência já, tá? Você não precisa criar um grupo de extermínio de fascista. Não precisa! Existem outras coisas que você pode fazer, como por exemplo, ser feliz, tá? Isso já é muito importante. Então, assim, muitas dessas perguntas eu estou fazendo, que é porque eu sei que tem gente muito confusa. Eu também estou muito confusa. Eu também estou em responder as mesmas perguntas. E tenho que pensar em diversas outras perguntas que vão surgindo pelo caminho. Então, esse vídeo é sobre perguntas. Que perguntas a gente vai fazer para si mesma, para conseguir respostas que nos façam sobreviver? Entendeu? E principalmente, não desanima, que a vida termina. Já dizia, aquele duende da CNT, que é a velha, sabe o que eu estou dizendo? O Rubo, que era um joguinho de telefone. Você apertava as teclas, aí se o seu era tu e você conseguia vencer. Se era Dion, até um negocinho voltar e ele perdia, enfim, isso não é importante. O que é importante é que, se a gente desanimar, não tem vida para ser vivida. E precisamos viver plenamente a nossa vida, na medida do possível. Se você vai viver a sua vida se revoltando, se rebelando, viva. Se você vai viver a sua vida aguentando só, em silêncio, muito magoada, viva. Depois a gente faz terapia e supera esse momento. O importante é agora viver. Meu pedido para 2019 é que todo mundo que está assistindo esse vídeo, que acompanhe esse canal, que me segue nas redes sociais, que é a minha amiga que eu não conheço, viva. Então, o esforço, o hercúleo para se manter inteira, começa agora. Valeu! E se você achou esse vídeo muito bobo e não entendeu se ele tem pé ou cabeça, ótimo, você é um privilegiado. Porque eu tenho quase absoluta certeza que todas essas coisas muito simples, muito bobas que eu acabei de dizer, fazem sentido para um mar de gente. Já que para você não faz sentido, procure esse mar de gente. Você tem uma boa energia para ajudar essas pessoas. Se você está nesse momento gozando de diversos privilégios, quaisquer que sejam, estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade familiar, ajude quem não tem. É a hora, infelizmente, da gente ser, ao mesmo tempo, egoísta e pensar nos outros. Então, uma metáfora muito boa para esse momento, que é a das máscaras de oxigênio do avião. Em caso de despolicialização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Primeiro, coloque a sua para ajudar o próximo. Isso é muito importante. Primeiro, a gente tem que estar minimamente funcional para poder ajudar o próximo. Se você não estiver respirando, amiga, não adianta botar a máscara de oxigênio no outro, porque você vai morrer no meio do caminho. Então, a gente tem que ser, ao mesmo tempo, egoísta, pensar na gente, ficar bem, para poder ajudar as outras pessoas. Ok? No mais, este canal continua em 2019, enquanto o DOPS não bater na porta da minha casa, isso não foi uma piada, mas a gente vai continuar falando sobre política, sobre questões identitárias, sobre minonimia, sobre perguntinhas que fazem a gente pensar ao espírito da sociedade. Vamos falar de ele. Disse sim. Vamos entrevistar drag queen, bicha, até hétero, às vezes, quem sabe. Nesse canal, sim, porque a vida continua e eu não desanimei de tudo. Ok? Era só isso que eu queria dizer. Fique bem, aproveite, hoje, e beba tudo que você viu pela frente. Quem sabe você acorda já em 2020. eu vou sair por ali e até sexta-feira com o Nerd & Drag, se tudo der certo. Obrigada. Então, estou aqui pensando que eu faço pós-crédito, é até a menor ideia. Eu estou tão perdido, que nem uma piadinha de pós-crédito, não tem pra dar pra vocês. Você vê que é assim que vai terminar 2018. Um ano tão bizarro, que eu não tenho nenhum pós-2018 pra dizer pra vocês. É isso, pós-crédito.